E o prefeito de Cuiabá, Mauro Mendes, do PSB, resolveu se interar mais a fundo sobre a situação financeira da capital e descobriu que o executivo tem dívidas que somam aproximadamente 970 milhões de reais herdadas de outros gestores. Deste total, 77 milhões devem ser quitados ainda este ano. Mesmo assim, o socialista demonstrou preocupação e deve buscar recursos junto ao governo federal. O prefeito Mauro Mendes vai gerir uma dívida consolidada de aproximadamente 970 milhões de reais herdadas de gestões passadas, ou seja, quase um bilhão de reais. Segundo o prefeito, começar o mandato com dívidas dessa envergadura é algo que compromete a capacidade de investimentos da prefeitura. Por isso, apesar do tom otimista e de confiança no futuro, o gestor se revela cauteloso. A realidade é dura, mas eu acredito que com muito trabalho, com muito foco e com a grande capacidade de elaborar projetos e buscar recursos federais, nós poderemos ainda garantir bons investimentos no ano de 2013. 77 milhões de reais precisam ser pagos ainda em 2013. Serão dinheiros que serão automaticamente descontados da conta e das receitas da prefeitura. O ex-prefeito Chico Galindo, do PTB, deixou em 2012 um total de 107 milhões de reais em dívidas. A maior parte é da Secretaria de Obras, com o Poeira Zero, responsável por pelo menos 40 milhões do débito. Inclusive, ao assumir a prefeitura, o novo chefe do executivo suspendeu os serviços do programa. Já o contubado setor da saúde tem um rombo de pouco mais de 23 milhões de reais. E a educação, aproximadamente, 25 milhões de reais. Em todas as áreas, o nível de investimento é bastante limitado. Para que nós possamos investir, fazer obras, fazer transformações, nós vamos ter que economizar de todas as formas possíveis e vamos ter que buscar programas e projetos junto ao governo federal. Se não, a educação, mas todas as áreas poderão ter baixo nível de investimento devido a essa baixa capacidade financeira do município de Cuiabá. A privatização da Sanecap é outro percalço que o prefeito vai enfrentar. O órgão foi privatizado com a aprovação de boa parte dos vereadores da legislatura passada e entregue por 150 milhões para a Cabe, empresa privada. Mas deixou um débito de 229 milhões de reais à receita do município.